Lázaro Valdes da Silva, IFBB Rio Grande do Sul Henrique Martins Achete, IFBB Paraná Conrado de Lima, IFBB Rio Grande do Sul Eduardo Henrique Machado, IFBB Paraná Henrique já chega sustentando com o barco no bolso, né? Mostra que seja melhor, né? Já chega... Chegou muito, gente É, tá ruim, né? Vamos, Henrique! Já lá, saiu! Mostra esse barco aí Henrique! Boa! Salve da Napa! Boa, Henrique! Boa, Henrique! Boa, Henrique! Boa, Henrique! Senhores, sejam bem-vindos ao Campeonato Sul Brasileiro 2018, Categoria Games Classic De frente para os árbitros, quarto de volta, sua direita por favor. De costas. E quarto de volta, sua direita. Totalmente de frente, senhores. Duplo biceps. Expansão do dorsais. Peitoral de perfil. De costas, duplo biceps. De costas, duplo biceps. De costas, duplo biceps. Aê, parou! Expansão do dorsais. Para, parou! Para, parou! Para, parou! Para, parou! Para, parou! Para, parou! De frente, abdominais e pernas. Boa! Obrigado, senhor, de serem relaxados. Duplo bíceps. Expansão dos dorsais. Pano-americano. Pintoral de perfil. De costas, duplo bíceps. Expansão dos dorsais. Tríceps de perfil. E de frente, a do dominais internas. Obrigado, senhoras e senhores. Deixe em um minuto, post-down. Agora ele que? Vamos! Vai, Carlos. Vamos! Se inscreva no canal. Muito obrigado, senhores. Permanece no palco, atleta de número 19, para sua coreografia. Se inscreva no canal. Atleta Eric Martins, para sua apresentação individual. Atleta Eric Martins, para sua apresentação individual. Atleta Eric Martins, para sua apresentação individual. I'm not going to give up I'm not going to struggle I'm going to work harder I'm a survivor I'm going to make it I'm going to survive I'm going to keep on surviving Ok Atleta Conrado de Lima para sua apresentação individual I want to play a game Atleta Conrado de Lima para sua apresentação individual Tchau, tchau. Ok, obrigado ao atleta. Eduardo Henrique para a sua apresentação individual. Tchau, tchau. 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 Muito obrigado ao atleta. Próxima categoria, Culturismo Clássico Júnior. Atleta de número 23, Eduardo Henrique Alves. Bem-vindo, Eduardo. E costas, por favor. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau. E aí Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Senhores, sejam bem-vindos ao Campeonato Sul-Brasileiro e FBB Santa Catarina, aberto nacional. Um quarto de volta à sua direita, por favor. Então, galera, estamos agora na categoria física, que é o próximo Master. E Costas, por favor. Um quarto de volta à sua direita. E de frente, por favor. Duplo bíceps. Aê, William! Amei! Inscreensão de dois anos. Pintonal no perfil. E basta, senhores, com os bíceps. Tríceps, perfil, e diferente, senhores, abdominais e pernas. Serem relaxados, por favor. 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 Serem relaxados. Serem relaxados, por favor. Serem relaxados, por favor. Serem relaxados. Serem relaxados, por favor. 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 Serem relaxados. Serem relaxados, por favor. 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 Serem relaxados. Serem relaxados, por favor. Serem relaxados. Serem relaxados. Serem relaxados, por favor. 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 Senhoras e senhores, sejam bem-vindos ao Campeonato Sul Brasileiro 2018, categoria Games Classic, de frente para os árbitros, quarto de volta, sua direita por favor. E costas, e quarto de volta, sua direita, totalmente de frente, senhores. Duplo biceps, expansão dos dorsais, peitoral de perfil, e costas, duplo biceps, expansão dos dorsais, tríceps, perfil, de frente, abdominais e pernas, obrigações sem relaxados, duplo biceps, expansão dos dorsais, peitoral de perfil, e costas, duplo biceps, do biceps, expansão dos dorsais, tríceps de perfil, e de frente, e de frente, abdominais e pernas. Obrigado, senhores, deixei um minuto post-down. Agora ele aqui, vamos! Vai, Carlos! Vamos! 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 Muito obrigado, senhores! stampedes. Parносimo pouco o atleta de número 19, na sua coreografia. Abertura 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 Atleta Eric Martins para sua apresentação individual. Abertura 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 O que é isso? 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 O que é? O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é? O que é isso? 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 O que é isso?